Bem, como vocês viram aqui, basicamente o Nock PC recebeu um update, então hoje a gente vai estar lá vendo o que veio. Eu sei que veio a up, eu não sei se viam mais coisa. A gente vem aqui no sobre também, mano, aumentou aqui o nível cap pra agora 750, que por sinal eu tô 748, vou mostrar pra vocês. Eu sou uma nova ilha de gelar também, mas enfim, bora lá. E o jogo, mano, como eu falei pra vocês, ele sofreu um update. Desde o último vídeo que eu trouxe até aqui, eu peguei uma fruta nova, que foi a Goro no caso. Eu nunca mostrei ela pra vocês, então vrou é complicado. Vou mostrar e também tem a ilha nova, que já já a gente chega lá, mano. E, Breno, você conseguiu pegar alguma fruta nova aí da TT? Da TT, mano, eu só sei que veio a up. Eu peguei ela, mas confundi com uma mago e dei pra um amigo meu. Mano, eu sei que veio uma outra, que não é tipo, eu sei que não veio só a up, tá ligado? Eu já não sei qual que veio a outra. Só que é, eu também não sei qual que é a outra, mano. Peguei uma rara? Ah, peguei uma incomum, mano, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. A up é rara. Cara, eu peguei uma incomum. Mano, eu tenho muito azar com fruta aqui, você não tem ideia. É tipo assim, absurdo o azar. Vai, vai, vai. Ó, tô indo aí pra ver. Nossa, veio o comum, mano. Pelo amor de Deus, velho. Mano, eu tô com a do Barba Branca até agora, velho, com a Tremor. Acho que é a única lendária do jogo. Não sei, eu tô com a Goro. Velho, uma rarinha, uma rarinha, uma rarinha, uma rarinha. Ah, mano, ficou na Legend, velho. E daí veio o Masuki. Sempre assim, relaxa. Nossa, mano. Cara, eu juro pra você que eu nunca nem peguei uma rara aqui. Não, peguei. A rara era a bomb. Rara era a bomb? É. Ah, na verdade, é tipo, aqui é comum... É, não, calma. Ah, não, não, a rarinha é incomum, era a bomb. É, então. Rara é a elogia, geralmente, é a up. O máximo que eu peguei foi o incomum. E você tem noção que era a bomb? Eu tô pobre. Aí o cara tá com sorte. Não, eu tô pobre já. Eu acabei de gastar tudo e veio. Buda, Suke, Suke, Buda e bomb. Cadê? Eu vou tentar girar uma gente pra ver. Você tem sorte de você estar aqui no spawn, já? Tô aqui já do teu lado. Caraca, gira ali, então. E, ó, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês a gente pra onde fica a ilha, mano. Basicamente, tem que mapear a Skype. Pera aí, deixa eu usar aqui o bagulho da... Mano, esse teleporte aqui da Goura é muito zika, papo reto mesmo. Pega uma incomum. Ah, boa. Oh, incêne. Aí, deixa eu procurar aqui, ó. Fica... Pra Skype, é basicamente aquela ilha lá, família. Aquela ilha de gelo ali, ó. Que eu tô reto nela ali, ó. Ah, peguei uma rara. Ou... Ah, light. Ah. Mano, cara, você tá girando com Robux ou com grana? Com Robux, grana conta muito, não. Cara, eu só giro com grana. Deve ter explicado. É que não compensa muito, velho. Deve ter explicado, porque eu nunca consigo nada de útil. Tipo... Todas as minhas lendárias, épicas, eu pego tudo com Robux, velho. É mais fácil de pegar. Ah, eu imagino. É que é caro, né? Tipo, 250 Robux eu giro? É, 150. Ah, não vou gastar. Mano, vem cá. Essa vermelhinha aí, ela, tipo, é uma comum. Mas ela é idêntica à OP. A diferença é que a OP... E ela é a giro. É, a OP, tipo, ela é mais clara, trado. Aham. Aqui, ó. Confisa o potencial, velho. Mano, pior que demora um pouquinho, velho. Podia ter muito nessa de skip aqui, velho. Cara, pior que podia, velho. Porque a gente fica... Mano... Ó, pega uma rara. Ice. Ah, isso. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês a... Ah, agora, rapaziada. Eu nunca mostrei. Então, enfim. A gente tem aqui o Lightning Teleportation. A gente pode dar 3 TP. Ou é 4? Acho que é 4. Mas, enfim. Lightning Flash, que é esse poderzinho aqui. Thunderstorm. Que é uma chuva de... Raio. É o Thor, que é muito broken. Ó, a estabilidade aqui. Eu acho ela muito forte. E Raigo, que é uma balona. Não, acho que são vários raios, na verdade. Ou é a balona? Não sei. Ó, mas... É, a balona. Raigo é a balona. Aí cai a balona aqui. Pá, muito bala e tal. Basicamente isso. Ela é bem forte. Eu tava usando ela pra upar e foi bem clean, mano. De verdade. Cara, tu já conseguiu, tipo, 3 logias. Uhum. Eu consegui... Suque... Mano, o máximo que eu consegui foi, tipo, uma bomb. Ó, vamos ver. A ver outra comum. Aí, ó. Outra... Outra giro aí, ó. Ela parece muito a up. Mano, se eu pegar pra você ver, tipo, é idêntica a up. Mano, mas tem a giro aqui mesmo? Bom, não sei. Você que falou que é a giro. Cara, eu vou comer isso aqui. Aí que eu vou... Depois eu como a ice. Então. Vem aí, mano. Qual é a rapaziada? Ô, Brino! É? Essa é a giro. Cara, deixa eu comer a light aqui que eu nunca comi. Deixa eu aproveitar e dar uma com a gente. A light me falam que ela é, tipo, uma das piores das loguias, véi. Ela tem o espelh... Ah, o espelhado é o voo. Entendi. Light B. A melhor loguia, pelo que falam, é a Ria, velho. A Ria ou a Goro? Light Lens. Light Speed Kick. Ah, estiloso! E Light Barrage. É, não parece ser muito bom pra upar, mas é estilosa, pelo menos. Não, a melhor pra upar, pelo visto, é a Quake, véi. Eu vou pegar aqui a Ria agora. É o que a gente tem pra hoje. Nham, nham. Aí, pronto. Tô clean agora, ó. Vai de volta ao surf. Mano, graças a Deus, porque eu não tava aguentando mais parar de surfar, véi. Eu não tava aguentando mais ter que comprar barco. Mano, é porque essa aí é muito boa, mano. Tipo, a Ria é uma das melhores loguias do jogo, véi. Sim. Chegou mais uma coisa aí? Não, eu vou gerar mais duas vezes aqui pra ver se você pega. Vai, depois que você terminar de gerar aí, a gente vai lá pra loja. Lá pra loja não, pra Ilha de Gelo. Nossa. Cara, assim... Mano, eu não lembro muito dessa fruta do Giro antes aqui no jogo. Se ela foi uma das novas da Teta, eu vou rir muito. Não, eu não vou não. Eu já vi a outra vez. Ah, então tá safe. É, não peguei nada de mais, não. Então tá safe. Vamos lá, rapaziada. Aproveita e comenta aí, mano, qual foi a outra fruta que... Mano, eu tô voando. Olha aqui. Bom, isso é uma coisa boa. Ó, peguei uma rara. Ah, é Ria. Mano, eu peguei com o dinheiro do jogo. Mano, eu vou voando aqui de algum jeito muito estranho, mas vamos lá, rapaziada. Levar vocês até a floresta, mano. Basicamente, lá é uma ilha bem pequena. Se você tiver a Ria, tu cobre a ilha inteira. Vale dizer que me contaram que quando você ativa o haki, você aumenta o dano da fruta, mano. É sério? É, me falaram que, tipo, se eu... Tipo assim, se eu uso o Ice Age em um lugar sem o haki, vai dar menos dano que se eu usar com. E eu nunca testei. Perdi o teste agora. Não faz muito sentido a nuvem. É, pra mim também não faz sentido nenhum. Mas a gente vai fazer esse teste aqui agora, velho. Eu nem lembro onde a gente ativa o haki. Acho que é no B, né? É o B. Enfim, vamos lá até o único lugar que a gente precisa. Peguei uma mera, Klaus. Ou... Nossa, essa daí eu nunca vi, velho. Então, tá a mera, a Ria e a Light dropada aqui no spawn do jogo. Não, o cara é muito sortudo. Não tem como. Ó, peguei outra. Outra mera. É, literalmente outra mera. E eu tô pegando agora com o giro do jogo. Não tô nem com, tipo, robux. Mano, por que eu sou tão zicado nesse jogo? Não sei. Tem quatro logues aqui dropado no spawn. Ó, deixa eu chegar lá na ilha. Ah, a ilha tá pra lá. Pera aí que eu errei o lugar. Pera aí que é pra lá. Vou esperar aqui carregar. Mas aqui, rapaziada. Tá bem ali, ó. Bem facinho de ver. São basicamente 100 levels a mais que foram adicionados. É pouca coisa, né? Tipo, não foi um update muito grande, não. Por isso que é um update que é meio... É 1.5, né, mano? É. É meio update. E, mano, eu vi que eles bugaram agora o bagulho da Ria. Como assim? Tipo, o skate dela? É. Porque antes, tipo assim, você colocava o skate em um lugar e o skate caía. Tipo, ele ia cair até chegar... Até achar alguma superfície. Agora não. Se você pular e usar, ele vai reto. É. Aí... Eu tô literal voando aqui com o bagulho da Ria. Mais fácil de subir em escape aí, ó. Sim. Com certeza. Nossa, parece que ele aumentou ainda a altura, velho. Ó, deixa eu tentar fazer aqui, ó. Pera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera, fiz tudo errado. Calma. Nossa, eu peguei outra merda. Tem três merda no spawn, velho. Nossa, fiz errado aqui. Pera. Aí... Aí, ó. Cheguei aqui na Iria de Gela, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui. O nome dela é Snow Island. Basicamente, mais uma... É... Bagulho falsificado, né? Como é que é o nome? É... Mais uma drone falsificada. E, ó. Tô pulando aqui, velho. Tô aumentando o voo. Mas, enfim. Basicamente, essa aqui é a ilha. Vamos agora finalmente consagrar o nosso nível máximo. Que é 750. Que é bem baixo. Mas, ó. Pegou. E vamos fazer o teste, mano. Ó, eu vou desativar aqui o Haki. E vou usar o Ice Age. Vamos ver se dá hitkill. Eu acho que não vai dar, ó. Ó, não deu hitkill. Beleza. Não deu hitkill. E lembrando, tô com o máximo de fruta. Vou esperar aqui agora. E vou usar o Ice Age de novo. Vamos ver se o que acontece. Mano, acho legal que a Gura é um absurdo. Porque até nessa ilha aí, sem Haki dá hitkill. Ó, é brabo. A Gura também. Mas, ó. 750. Vamos lá agora esperar pra usar o Ice Age. E vamos tirar a prova real se o Haki realmente dá hitkill. Vamos lá. 3. 2. 1 e... Cara... Não, mas deu. Eu acho que deu mais dano, mano. Será? Eu creio que sim, mas não deu hitkill. Mas deu mais dano. É uma congência significativa ou não? Ah, é... É... Deu mais dano. É que, tipo assim, se a gente tivesse Skype, eu creio que daria hitkill. Porque lá em Skype é pouquinho pra que a Ria não dá hitkill. É. Mas, mano, é o suficiente. Aqui dá pra upar com a Ria sem problemas também. Basicamente é isso, rapaziada. Se você sabe qual que é a última fruta da atualização, comenta aí. Que a gente vem aqui e busca ela pra trazer vídeo. E é isso. Até a próxima. Agora foi. Tchau. Fui. Fui.